Dezenas de jovens deste clube na cidade líbia de Trípoli só descobriram o boxe recentemente, depois que o esporte passou mais de 30 anos proibido no país. O treinador de 63 anos se chama Idris, um dos poucos lutadores profissionais da Líbia. Ele aposentou as louvas 33 anos atrás, quando voltou do Campeonato Mundial de 1979 na Argentina em meio à ditadura do ex-líder Muammar Gaddafi. Quando voltamos, ficamos surpresos. Foi terrível. Fomos informados que o boxe seria proibido porque, nas palavras do opressor, era um jogo selvagem, enquanto a matança de pessoas cometida por ele, não. Idris tem apenas algumas fotos daquela época, mas, três décadas depois, a paixão continua e os desafios que os alunos vão ter pela frente também. A Líbia precisa de centros equipados e de instrutores profissionais. Mesmo assim, os novos esportistas já têm grandes ambições. Quero ser um dos primeiros dessa geração de líbios a participar de competições internacionais. Desde a captura e morte de Gaddafi, em outubro do ano passado, muitos jovens que, de uma forma ou de outra, fizeram a revolução, largaram as armas. Para eles, a academia agora é o único lugar onde querem lutar.